700 gramas por dia 0 gramas, não sabe que 20, não dura 1 mesmo dá 20 gramas 70 gramas por dia 70 gramas por dia de ração ou então 1,4 kg por prêmio é né, que é o que tu falou eu achei que o prêmio saiu barato 1,4 kg por dia o prêmio da gente, compra aquela caixa de 20 gramas Sim? Isso é mais barato que a ração? Não, os frangos gordinhos não são mais É só pouso do tamanho mesmo É só pouso do tamanho mesmo E o gasto de energia do mal é maior mesmo O negócio não é caça O negócio é te morder mesmo E dá o braço mesmo pra ver se ele fica Porra, essa tomada aqui foi massa Chico Você está ao vivo Mande um alô aí pra galera Walter está ali chamando Chico E aí galera Tô com muita condição de falar não, mas tá tudo beleza Tô quase morrendo Daqui a pouco a gente volta